A Andreia vive em Bragança. A tabela abaixo mostra a variação de temperatura em Bragança durante um período de 2 horas. Então, temos aqui a variação das 15 horas para as 16 horas. A temperatura subiu 2 graus Celsius. E depois aqui, das 16 horas para as 17 horas, a temperatura desceu 5 graus Celsius. E dizem-nos, a Andreia sabe que a temperatura às 17 horas era de menos 9 graus Celsius. Qual era a temperatura em Bragança às 15 horas? Então, ela sabe qual é a temperatura depois destas variações ao longo destes dois períodos de 1 hora. E ela quer saber qual é a temperatura no início destes dois períodos, ou seja, às 15 horas. Então, vamos criar aqui uma reta numérica para representar as temperaturas. Normalmente, quando nós pensamos em temperaturas, costumamos pensar em termómetros e costumamos pensar numa reta na vertical. Então, esta reta numérica representa as temperaturas. Então, vamos representar aqui os 0 graus e reparem, nós terminamos em menos 9 graus, ou seja, 9 graus negativos. Então, vamos representar aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Então, aqui temos menos 9 graus Celsius. Aqui temos 0 graus Celsius. Agora, dizem-nos que das 16 horas para as 17 horas, a temperatura desceu 5 graus. Houve uma variação de menos 5 graus Celsius. Então, se nós terminamos aqui, às 17 horas, com menos 9 graus Celsius, quer dizer que às 16 horas estávamos 5 graus acima. Ou seja, houve aqui uma descida... Vamos confirmar, 1, 2, 3, 4, 5. Houve uma descida de 5 graus Celsius, o que é a mesma coisa dizer que a variação foi de menos 5 graus Celsius. Então, aqui era a temperatura que nós tínhamos às 16 horas. Vamos representar isso aqui. Portanto, tínhamos aqui, às 16 horas, tínhamos 1, 2, 3, 4. Menos 4 graus, menos 4 graus Celsius, isto às 16 horas. Depois, dizem-nos que das 15 horas para as 16 horas, houve uma variação de mais 2 graus Celsius. Ou seja, das 15 horas para as 16 horas, a temperatura subiu, subiu 2 graus. Se nós terminámos às 16 horas em menos 4, quer dizer que tivemos de partir 2 graus abaixo. E subimos 2 graus. Houve um aumento de temperatura. A temperatura subiu, passou deste ponto para este ponto. Então, às 15 horas, nós estávamos em quantos graus? Bom, estávamos 2 graus abaixo do menos 4. Ou seja, estávamos em menos 6. Menos 6 graus Celsius. Isto às 15 horas. E já está. Esta é a resposta que nós procurávamos. Qual era a temperatura em Bragança às 15 horas? Era menos 6 graus Celsius. E podemos verificar mais uma vez para ver se isto faz mesmo sentido. Portanto, às 15 horas, estávamos em menos 6 graus Celsius. Depois das 15 para as 16, houve um aumento de 2 graus. Passámos para menos 4. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. E depois, houve uma variação aqui das 16 para as 17, de menos 5 graus. A temperatura desceu. Portanto, menos 4 menos 5 vai dar menos 9, que era a temperatura que nós tínhamos às 17 horas. Tudo faz sentido.